fala galera seja bem vindo ao meu canal um bom dia uma boa tarde uma boa noite não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo beleza e hoje vou colocar pra vocês aí ó 998 mil estampas arte pronta para vocês baixarem aí beleza o link vai estar abaixo do vídeo vai ser totalmente gratuito pra vocês baixarem tranquilo e aqui vou mostrar um pouquinho aqui ó aqui tá tudo em 450 vetores tá pra vocês baixarem aqui ó tá tudo pelo coreldram tá bom os arquivos beleza aqui também tem arte de caneca separadinho aqui ó as imagens não parece porque tá tudo pelo arquivo em coreldram entendeu por isso não aparece a imagem beleza ó dia das mães tal aqui ó ó isso aqui são os vetores para vocês baixarem então todas essas artes são totalmente em alta qualidade então vou colocar disponível pra vocês aí abaixo do vídeo para vocês baixarem beleza e vou colocar mais arte ainda para vocês baixarem aí é e não deixe de dar um like no vídeo fazer um comentário aí entendeu qual usar qual arte que vocês querem entendeu vocês pedindo aí a arte que vocês querem aí eu coloco pra vocês aí tenta arrumar pra vocês a arte até mesmo montar a arte para vocês aí mando pra vocês no link aí então a única ajuda que eu peço vocês aí você se inscrever no canal né dá uma força aí se inscrever fazer um comentário e vocês estão precisando de arte consegue achar você pode falar comigo no comentário aí né tanto fazer pra vocês a arte aí e mando pra você mando o arquivo aí pra vocês de baixarem beleza então família valeu muito obrigado até o próximo vídeo